Transamérica E eu posso falar assim, só vocês, da outra pessoa que atam em casa? Com a mão nas assassinas Tem mais de duas mil pessoas aqui, é bom que vocês não podem ver, eu posso me intervontar Mais de duas mil pessoas aqui, uns pedindo autódromo, outros correndo, batendo foto, rasgando a roupa Vamos lá então, atenção, atenção, Krozebeck, ao top de quatro, já vai, já, 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 já vai Atenção, atenção, Krozebeck e Krozebeckas, encoste o seu na parede porque vai começar a baixaria Boa tarde, amigos da Transamérica e em todo o Brasil, começamos mais um estúdio ao vivo E hoje com uma das bandas mais irreverentes dos últimos anos surgidas no Brasil Gostaram? Gostaram? Mamonas Assassinas Bate palma aí Mais de sete pessoas vai gritando lindo aqui, ó Lindo Beleza, né? Gostosão, é o mesmo pra mim mesmo, é o gostosão Tudo bem, Dinho? Como é que tá? Eu tô bem, eu tô bem, você tá ruim? Eu tô bem, eu tô ruim Eu tô bala Não, você é ruim, não é ruim? Eu sou ruim Eu sou o Dinho, eu tô bem Boa, legal, e aí, Dinho, beleza? Ah, bem, graças a Deus, a gente tá aqui ao vivo, sete e meia agora da noite A beleza, rapaz E aí, ouvintes, ou trinta, ou quarenta, não interessa a idade, escuta aí, rapaz Tem uns quinze milhões, mais ou menos, ouvindo a gente agora É, cuidado aí no trânsito, rapaz E aí, os caras se empolgam, começam a rir, fecham o olho E aí, sucesso total? Vamos mostrar como tocar alguma coisa primeiro pra gente... É, tocar alguma coisa É, vai cuidar de que eu vou falar O pessoal vai ver de lá, não? Você não vai falar como é que eu tô vestido, não? É, eu tô falando... Olha, se você, ouvinte da Transamérica... Aperte a tecla sapo do seu vídeo aí, que você vai ver Perudinho vestido de Robin Lindo, lindo, modelito lindo Uma graça Essa meia branca E essa sapatilha é realmente muito bonita Antigamente eu pensava que meia calça era só essa metade aqui Agora que eu sei que é esse diabo aqui Pensei que ia ficar com metade da bunda de fora Mas não é verdade, não E aí? Manda bala aí? E aí, tudo bem? Como é que você... Tá conversando até às seis? A gente vai tocar alguma coisa, então? Então toca alguma coisa aí pra gente Pode tocar órgão? Pô, ô Toca órgão aí, menino Vai, toque órgão Mamonas Assassinas No Estúdio É Umbro da Transamérica Transamérica Tira o mão do volante, erga, vai! Tira o mão do volante, erga, vai! A polícia é a justiça, chupa do cão Meja gosto, sempre tem vacinação Na política, tem futuro, de pai Cola a boca, tiro o dedo do nariz Quando eu repetia aqui na série Tirava esse, de vez em quando Mais de dez mil anos se passaram, cê Quando eu repetia aqui na série Mais de dez mil anos se passaram, cê Mamor, nananás, mamor, nananás Mamor, nananás, mamor, nananás Mamor, nananás, mamor, nananás Assassina, nananás Quando eu repetia aqui na série Tirava esse, de vez em quando Mais de dez mil anos se passaram, cê C, cê C, cê, cê, cê Só eu que gosto, é Tem mais de duas mil pessoas aqui É bom que vocês não podem ver, eu posso mentir à vontade Mais de duas mil pessoas aqui Uns pedindo autódromo, outros correndo, batendo foto, rasgando a roupa Olha, ficou horrível com essa coisa Tem o pessoal desmaiando aqui, passando mal Vai, cai aí, dá um berro Isso, isso Pô, nem pra mentir, vocês ajudam, diabo Tem o pessoal bebendo pipoca, inclusive a bilheteria de pipoca é minha Geladinha, geladinha Vai, rapaz, tu vai deixar eu falando assim besteira? Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda e a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com o tal de gêgelim Parece ao bicho Até que tava gostoso Mas eu prefiro aipim Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um grande ar Mas que essas parias Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É uns credibilidade Nas casas parias Pra rima Vem, 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 vem Quanta gente Quanta alegria Quanta alegria A minha felicidade É uns credibilidade Nas casas parias Quanta alegria Quanta alegria Eu não tô passando confiabilidade pra... Confiabilidade? Olá, olá, Rick Bonadinho O Creuzebeck me ensinou Bom, seguindo a ordem que traz pra frente, deixa eu ver Que diabo é agora? É agora, é a música 9 do lado B do CD, vai Vamos América Vamos América Vamos América Tava ruína da Bahia, profissão de banha fria Trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria Eu vim embora, faço um pão Eu vi no lombo do jumento, um pouco conhecimento Enfrentando chuva, enfrentando peito, fedorendo Até minha bunda fez um carro Chega-me na capital, os puta grande é o legal As mina falhando um pau e meu jumento tá normal Precisando reformar Fiz a pintura e consegui com a prendadura Troquei a atendentadura e passou a pesquisar Beleza, eu estou em Roadstar Descendo com o jumento, meu bóbulo, ultrapassei farol vermelho e dei-lhe em frente com a mula Saia voando, parecia um foguete, só não estourei meu corpo Gostava de capacete Eu levantei o dono da mula, gritando o povo em volta, te olhando e ninguém pra me socorrer Porque bacana, a multidão se amontoando e cloro Tudo gritando, banhando, cê vai morrer Depois desse sofrimento, a maior desilusão Pra aumentar o meu lamento, foi-se embora meu jumento E me deixou com as prestação Hoje eu tô arrependido de ter feito imigração Volto pra casa fodido com um monte de apelido Com mais bonita cabeção Retorno às minhas origens fazendo essa voz Não sei por quê Ó mãe, me deram até água Pra provar pros ouvintes, ou trintas, ou quarentas, que que tem água Viu? SBT, sujeira de banheiro na televisão Apresenta Taxi Durubu, no Dormindo Legal Ai, 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 estou ao vivo, ao vivo Agora são nove horas, nove e meia Produção, meu relógio tá errado, não acertaram? Ao vivo, uma hora da tarde, vai pro Taxi Durubu Rogério, Rogério Oi, Ugu Rogério, qual o efeito especial de hoje? Olha, nós tiramos o banco de trás do Taxi hoje Eu e o meu cunhado Sim, seu cunhado, é o Taxi do Show Do Show Então fizemos um palco iluminado Enorme o palco Telões, retorno, caixa, PA, microfones, mesa de 48 canais da Transamérica Ai, que bonito, e coube tudo no... Tudo, com camarim e fogos, artifício Tudo, tudo Maravilhoso, você vai pegar o passageiro, o grupo musical Ah, ai eu acho difícil O passageiro vai ter um grupo musical, pra andar no seu taxi Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que aconteceu no Taxi Durubu Olha lá, baqueado, perna corde roda, sutiã, não sei pra que estão, como acabou isso Olha lá como eu fiquei Fiquei diferente Ninguém, ninguém vai me conhecer Mas o grupo eu acho difícil Olha, vamos ver Rodeio um metro Olha lá, uma banda É um grupo Os Mamonas Os Mamonas da Tapina Olha Tudo bem, Gugu? Como vai? Tudo bem? E aí, Gugu? Não, não, não pode falar que eu sou o Gugu Ninguém me conhece Faustão, Faustão vai ser Olha, eles não perceberam que eu era o Gugu Tá um luxo, viu? Olha, estão me chamando de Ataíde, de tudo Não perceberam que eu era o Gugu E a banda também não percebeu o palco As luzes, tudo dentro do carro Eles estão sentados E vocês estão indo pra onde, Jim? A gente tá indo numa festa de casamento, a gente vai tocar Ah, uma festa de casamento? Que bonito! E quem é que está se casando? Marcelo Augusto, conhece? O quê? O Marcelo Augusto? É Fala que é brincadeira Fala que é mentira Gugu, não quero te distrair não Mas dá um bosse ali Ai, que bosse que lado aqui lá É o trem, é o trem da alegria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô pessoal, tá curtindo aí o Café com Bobagem? Quem fala é o Gugu Liberato De verdade, hein? Não é aquele do táxi do urubu Eu também tô curtindo essa moçada muito legal Do Café com Bobagem Aqui na Transamérica Café com Bobagem Bom, agora nós vamos tocar uma música muito linda De Minha Autonomia A música é minha, a letra é dele, que tem a caligrafia mais bonita Bateu a máquina Dele sou eu, viu Que eu, diabo Quem quer saber quem é você, rapaz? A piada é minha Minha mãe Aliás, mãe, você tá gravando? É, rapaz, isso é um perigo Falei pra minha mãe apertar o play record Acho que ela foi buscar uma record no quintal lá Coitado, não sabe nada do que é isso Bom, pessoal, agora que vocês estão prontos Todo mundo pronto? Atenção, mãe, é play record Um, dois, três, vamos! Eu, você, pedados e santos da Transamérica Deixe a coisa com a escada Transamérica Transamérica Minha Seus campão é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha Brasília Minha Brasília Na Transamérica Na Transamérica Mas comigo Ela não quer se casar Na Brasília amarela Roda gaúcha Ela não quer entrar Seu corpão Feijão com chapa desgraçada Não quer compartilhar Mas ela é linda Mas ela é linda Muita mais do que linda Você me deixa doidão Você me deixa doidão Oh, e é music Música Me espera em porrecer Oh, 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 oh Moça de Paraguai Por Paraguai Ela não quer viajar Não quer, não quer Moça de Paraguai Comprei um reboque Uma calça Eu sei o que faço Pra essa mulher eu conquistar Pois ela é linda Muita mais do que linda Muita mais do que linda Você me deixa doidão Oh, yes Oh, no Meu chuchuzinho Ele é lindão Olha só a tela Olha só a tela Olha só a tela Não, não, não Apenas torta Ela só tem uma Eu die lover Pronto Tchê, nojeta Mamonas as vacinas Do estilo vivo da Transamérica Dia 18 de outubro Vocês vão estar em Arasatuba E a promoção exclusiva É da Transamérica Aê Pessoal faz da boa, né Quer ver? Aê Vê como o pessoal é legal Gente fina Olha, eu fiquei sabendo Conversei com o Zé Américo Agora do Café com Bobagem Conseguiu conversar com ele? Ele me disse Sem ele contar nenhuma piada, hein Ele me disse que vocês Estão roubando as piadas deles É verdade Vocês vão no show, é verdade? Zé Américo é aquele que gosta de dormir Que fica dormindo atrás das caixas É Rouba as piadas Agora, vocês são loucos Porque eles são muito ruins Vocês roubaram piada do Café com Bobagem Você tem uma ideia, né? A gente faz Acabar a banda, hein A gente faz o intercâmbio Só que é o câmbio automático Então não tem como ele trocar Só ele que manda pra gente Oi, Zé B Olha, e essa Pelados em Santos aí É uma música Baseada naquelas músicas Que surgiram muito nos anos 70 Aquelas melodias e tal, né? Essa coisa de metal maravilhosa É? 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 Essa linda Não tinha Na hora que você me tirou os rapazes Minha avó me conta Olha, esse cara aqui O cara tem 68 anos Ele vai falar que tem 24 Vou dizer Vou falar uma coisa pra você, gente O Júlio fica falando que é novinho Mas não é Ele não viu o dilúvio Mas pisou na lama com certeza Dinossau E agora, hein? Agora? E aí, você? E aí? Beleza E aí? Vamos lá Então, e aí? Então, e aí? Esse é compromisso E aí, Dinho? Beleza? São Paulo agora exatamente 7h48min É ao vivo o estúdio aqui na Transamérica 5h15, hein? É? É sério mesmo, verdade, não é, Dinho? É 5h16, 0h9 Meu relógio é acertado Curado de Brasília E o seu é de Fusca É, tá certo Bom, pessoal Vamos lá No meu cornômetro agora Que marca aqui A ordem das músicas de cornômetro Agora é uma música ali Essa aí mesmo? Vamos lá? Deixa eu me concentrar Que é tão difícil fazer isso Não, rapaz Isso aí eu não preciso concentrar, não Isso aí flui naturalmente É igual a música em mim A música pra gente é igual um peido Vem de dentro Assim, a gente salta Deixa o pessoal tudo à vontade E pior que vocês estão tudo aí atrás, né? Vão se ferrar Você que tá ouvindo o rádio agora Na Transamérica Não tá entendendo nada Mamonas assassinas No estúdio ao vivo da Transamérica Só pra você ficar ligado, né? Quem é outro vai falar tanta besteira assim? Você tá fazendo música agora, meu? Tem um cheiro aqui Vamos lá, então Atenção, atenção Cranzebeck Ao top de quatro Já vai Já, 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 já vai Eu queria um abatamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui Foi um barraco em Itacoa Você não sabe como Bate o coração Mas seu filhinho chorando Querendo ter um avião Você não sabe como É frustrante Ter sua filhinha chorando Por um colado de diamante Você não sabe como Eu fico chateado Ver meu cachorro Bavando Por um carro importado Money Que é good Nós não have Se nós é vasto Nós não tava aqui Pleando Nós precisa de Workar Money Que é good Nós não have Se nós é vasto Nós não tava aqui Workando O nosso walk é Playar Olha Mas a pior de todas É minha mulher Tudo que ela olha Desgraçada quer Televisão, micro-ondas Microquistão, microscópio Limpa-bito, limpa-xip Limpa-casgui Eu sou cagado Veja só como é que é Se der uma chuva de chucha No meu colo Qual é que ela é Como a quente de tabo Que já dizia Qual que nasce Todo lixo Afora já vacia Money O dia é good Nós não have Nós é vasto Nós não tava aqui Pleando Nós precisa de Workar Money O dia é good Nós não have O dia é vasto Nós não tava aqui Workando O nosso walk é Playar Mas a pior de todas É minha mulher Tudo que ela olha Desgraçada quer O meu bicho Feche da de celular Mas que é line Camisinha Camisão E camisão Eu sou cagado E eu já sabe Como é que é Se der uma chuva De chuva Eu chamo Eu falo Quem dela é Como aquele de tabo Já me siga E quem dela é Sou cagando Pelo Não voce Meu bicho Que você É muito Gente Que você É muito MoVe Ó Nossa É MoVe Que yields Que os rostes Quê agen Nós precisa de orcar Money Que é good nós no rap Se nós relaxa, nós não tava aqui orcando Nosso orque é play Money Que é good nós no rap Money Da Transamerica Money Que é good nós no rap Money Que é good nós no rap Money Que é good nós no rap Não esqueci de responder Quero agradecer inclusive ao pessoal do sul Que é sul né Quem emprestou essa roupa pra mim Pessoal do amigo do senhor banana Fazer o comercial dos caras Viu senhor banana falar da gente também Desgraçado não tô aguentando mais falar de você E aproveitando Tem a Eroanta no sexto e no sábado O fone pra show é 2036687 Valeu obrigado pela presença Ah não não terminou né Não esqueça tá escrito aqui ó Assinado Rick Bonadio Não pode esquecer 011-2036687 011-263-0493 Não esqueça Dinho Vamos a entrevista do pessoal dos mamonas Assassinas Presentes aqui Ivan por gentileza Detolhe o Dinho O Dinho Você declarou aí em um jornal Que sua namorada é muito fria Na hora que vocês estão fazendo amor Aonde você faz amor com ela Dinho? Na geladeira Queria fazer uma pergunta pro Bento Qual é a marca desse seu tênis? Dinho Por que? Porque fede Julio fala uma coisa pra mim Quando você olha dentro da cueca E você vê aquilo lá Se lembra do que? Seu pai Por que? Porque ele é um cara cabeça Agora a gente quer saber o seguinte Bento A opinião de você dos mamonas A respeito de outros grandes artistas da nossa música Por exemplo A Maria Bethânia A grande Maria Bethânia Você tem alguma coisa que você acha especial dela? Nariz grande E o Fausto Silva? Gordo Clodovil É arrogante E o Romário? Metido Seu pai? Burro E você? Pinto pequeno também Samuel a gente sabe na sua família Todo mundo tinha uma saúde de ferro E aquela sua avó de 98 anos O que que ela fazia antes dela ser internada? Jogava bola Nadava O que mais? Andava... Corria 500km todo dia e tal Deixa eu fazer uma perguntinha Japonês cabeça de cabelo de minhoca O que que você tem na cabeça? Merda Samuel fala o seguinte Você é um cara que gosta de fazer umas transas diferentes Assim... Com que bicho você gostaria de transar? Você gostaria de transar o que? Com uma cabrita? Com uma vaca? Com uma cadela? Ah sei lá Acho que é um macacão né Rodinho o que que você mais odeia? É... Odeio quando tem coceira no saco e... Quer saber o porquê? Pode ser Você nunca tá do lado pra coçar Samuel Samuca Todo mundo sabe Eu vou revelar aqui Sua irmã é uma piranha E o namorado dela o que que é? Surubim Que lembra suruba Eu tenho uma dúvida a respeito do grupo Porque existe a fruta mamona Vocês já comeram mamonas mesmo? Cento e sessenta Quanto? Cento e cinquenta Vai E quanto tempo pra sair tudo isso aí? Mais de uma hora e meia em cima lá Ai mano a hora depois Depois na hora que vocês foram no banheiro Na hora de sair Essas mamonas vocês gritaram o que? Mamonas assassinas Mamonas assassinas O estúdio ao vivo Atenção, atenção Creusebecs e Creusebecas Encoste o seu na parede Porque vai começar a baixaria Hehe TRANSAMÉRICA TRANSAMÉRICA Comer tatu é bom Que pena que dá dor nas costas Porque o bicho é baixinho E é por isso que eu prefiro as cabritas As cabritas tem seios Que alimentam os seus descendentes O animal Que veste muita putaria Hehe Por exemplo os cachorros Que comem a própria mãe Seus irmãs e suas tias Uh, uh, uh Eles ficam brindados Se quatro se amando Entrem na luz do dia Os animais Têm um bicho Encaraçante Imaginem só como eu O sexo dos elefantes Uh, uh E os caminhos Que tem as bolas Em cima das costas E as vaquinhas Por onde passa Eu deixo um rastro de bosta Eu só quero ser feliz Comer um chavazinho Na favela onde eu nasci Hehe Hehehe Força! Stop! As bombas quando voam Por incrível que pareça Ficam sobrevoando Com seu cu anilando Em nossas cabeças Daí vem a rachada De sua bazuca canal Já tem bomba com ele A laser E o tiro sai sempre fatal Totalmente miltapu As baleias no oceano Matando com graça Fugindo da caça Dos homens humanos O homem é corno e cruel Matar a baleia Que meu chifre é fiel Lalalalalalalalalalalalalal Os animais Têm os bichos Para os landes Imaginem só como é O sexo dos elefantes E os padrinhos Que tem as bolas Em cima das costas E as vaquinhas Que não me passam Deixem o rastro de bosta De novo na cagada vai! Os animais Têm os bichos Para os landes Imaginem o tamanho Que é O brinde De um elefante E os cadernos Que tem as bolas Em cima das costas E as vaquinhas Que não me passam Deixem o rastro de bosta O brinde 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 O pessoal da faculdade Terceiro ano Da faculdade de De medicina de Jundiai Parou Saíram da aula Para ouvir vocês Que coisa impressionante Que legal né? Eu fiz quatro faculdades Eu ia fazer cinco Acabou o tijolo E parei Não sei cantar mesmo É verdade Eu fiz letras apagadas Ciências ocultas Fiz direito Fiz canhoto Fiz tudo que precisava fazer Sou homem estudado Aliás eu estudo né? Ex encanador Ex estudante Ex estudante Ex esperante Eu estudo atualmente nada O que que é que tu aí viu? Falcão Couve Fala Rui Você que manda Vamos lá Manda bala aí Daqui a pouco a gente conversa Rui ta com uma vasta cabeleira Vocês gostaram né? Não é que agora tem um truque Eu vou mandar um beijo Um beijo para a Ana Fábia de Belo Horizonte da França América Pintou um clima hein? Quero mandar também um beijo Para Valéria Quero mandar um beijo também Deixa eu ver para minha mãe Dona Célia Para o meu pai Para o cachorro que morreu Meu cachorro morreu gente Uma música assim Um beijo para o pessoal da Deguça Ah meu O cara olha para esse boy lá Fica puxando o saco Um beijo para a minha namorada Um beijo para o Samuel Baixista dos Mamonas Cara é gente filha Só quero dizer também Que no concurso de melhor tecladista Dos Mamonas Assassina do ano O Julio pegou em segundo lugar Pô né? Mãe não liga Bom agora é o que? Deixa eu ver Ah agora ela Atenção 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 Senhores passageiros Estamos sobrevoando São Paulo E assim com achar o botão que abaixa as porras das rodinhas Desceremos Atenção 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 Eu sou gay O mon amour Oh Merci beaucoup Merci beaucoup J'ai adiado J'ai adiado J'ai adiado J'ai adiado Abra sua mente Que ele também é gente Vai abro Fala chefe E come vossa voz Você pode ser clássica Ser punk ou skinhead Tem gay que é um ramete Tentando camuflar Faça bem a barba Arranque seu bigode Na transamérica também pode Só tem que relaxar E faça uma plástica Ou entre na ginástica Boneca cibernética Um Robocop gay Um Robocop gay Um Robocop gay Um ruim é Eu sei, eu sei Um Robocop gay Como dói, né, ruim Ai, ruim Mamonas assassinas Mas vai dar um problema Mas vamos lá Só fazer paulo Fala com todo mundo Aqui Vou apresentar o resto da bagunça Não sei quien falar nada Tudo bem Como é que você tal Tudo bem com você Estão, meu filho Apresentem-se para o Brasil Meu nome é Beiro Kineta Eu sou quitarrista dos Mamonas Aêêêêêêêê EV Esse é o baterista Fala bastante Original ele, né Fala-lhe oi para o Brasil Aquele companheiro Oi Brasil Eu sou o Sérgio, baterista dos Mamonas Assassina, esses caras me enganaram com a música. Sérgio, ei! Vocês estão muito mal, a hora que ele fala o nome, eu sou o Zanar, que vocês... Ei, tá bom? Vamos lá. Oi, tu... Não, não é agora, é a hora que ele fala o nome, depois que ele fala o nome, vocês falam ele. Viado. Eu sou o Samuel, eu toco baixo e sou baixista. Agora tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Agora. Mais um do Mamonas aqui. Eu sou o Júlio Raseck, teclasista e Maria dos Mamonas. Ei, Maria também. Quem é você? Quem é você? Eu sou Dinho, homem e companheiro. Você é o Saidinho, hein? Ficava na revista Globo Rural mês passada, reportagem especial que teve. E eu canto e sou o vocalista da banha também. Você sabe, ó, tem uma pergunta aqui. Isso, foi muito... Saulo de Rondônia, ele perguntou o que vocês acharam de ser citados naquela matéria. Sim, de morro. Um culto ao lixo. Um culto ao lixo não, revista. Um culto ao lixo? Você quer que eu... De Rondônia, ele... A médium ou falha a verdade? Não. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Eu falo que essa revista em Minas Gerais chama Oia, né? Sim. Veja bem. A opinião desse cidadão, cujo agora não me lembro o nome, é uma opinião dele, eu não posso dizer nada a respeito disso. Eu só discordo de uma coisa. Por favor. Misão. PQFM. Ele, ele não podia ter dito o que não sabe. Ele disse que a banda tem seis meses de duração. Sendo que a banda é uma banda raiovac. Essa banda tem seis anos com respeito do palavrão. Essa banda vem junto há seis anos. Essa banda não faz piadas de negros. Essa banda conta piada de nordestino. Tudo bem, mas porque eu sou o baiano. Arre! Salve a Bahia! Tá bom já. Acabou o suspense. Se ele falar só a verdade, né? Só a verdade. Diga a verdade. Vamos fazer um fino. E ele quer saber se vocês vão fazer show em Rodônia, então, se tem alguma... Vamos! Sim, rapaz. Faz o seguinte. Apai, você tá? Vai, agarravar. Vá numa casa bem bonita aí, que tem um palco, pelo menos de dois por dois. Pede pro cara ligar pra 2036687... 011203687. Vamos fazer um filme, Júlio, pra eles? Um filme, ele é vencido. A Warner Victors apresenta. A manhoca. Precisa? Deve encartar isso. Não cinema perto de você. Ai, que porra, que porra. Parece um homem de longe, parece? Programa... Deus me livre. A Tana Grau, começando mais um programa, Deus me livre. Agradecendo a presença dos colégios, Colégio Cibalena. Onde seu filho não tem dor de cabeça. E também, o Colégio Para-choque. Seu filho fica aí na frente. Ah, tá legal. Mas convidado de hoje é o grupo Mamonas Assassina. Pergunta para os Mamonas. Pergunta, fala, garota. Eu queria saber aí do Cabeça de Floral. Ele é viado há muito tempo ou ele é novato? O que é isso, me viado? O que é? Muito tempo. O que te contou? Ah, tá legal. Assumiu. Pergunta, fala, garota. Oi. É verdade que só você que usa shampoo no Mamonas? Não, por quê? É porque me disseram que você que é o Cabeça. Ah, tá legal. Sem graça. Pergunta, fala, garota bonitinha. Pergunta aí. E por que o nome Mamonas Assassina? Bom, na verdade, o nome é quando a gente era muito novinha ainda. A gente ficava brincando de estilingue. A gente ficava brincando de estilingue e ficava jogando Mamonas na casa da mãe do Fardini. Vem cá, garota. Senhor, a garota possuou bola nessa garota. Ah, tá legal. Pergunta. Fala, garota. Mamonas, quantos textos vocês venderam? Nenhum até agora. Quem vende são os balconistas das lojas aqui. Ah, tá legal. Ô, Mamonas, além de cantar, vocês fazem o quê? A gente estuda, né? Nós estudamos para melhorar nossas músicas. Por quê, Dinho? Porque nós somos um grupo musical, né? Imagina só onde a gente vira um ginásio musical, um colégio musical. Muito obrigado, Mamonas. Muito obrigado, os alunos. E o que eu vou falar, Dinho? É, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Eu queria que você cheguei essa algema aqui de mim, porque eu preciso sair. Ah, tá legal. Tchau, pessoal. Vamos animar. Sabe o que eles fazem? Café com bobagem. Café com bobagem. Bom, pessoal. Agora... Logo. Eu não sei que diabo que é. Pera aí. É aquela pra você. Ah, essa música aqui, eu vou dedicar aos ouvintes da Transamérica, ao Rui, ao... Olha o cabelo, esse cabelo de costas, você viu? Parece a Gretchen. Beijo bonito da peste. Olha o pessoal, olha o pessoal, olha o pessoal que tá lá dentro, o namorado do Rui também tá lá dentro. Pessoal aqui, rapaz, vocês não tem mais o que fazer não, agora tá... Quebrei! Tem outro, que eu quebrei esse. Culpa de vocês, tá vendo? Seus... Não é mesmo, essa música vai pra você, porque você não enganchou em nada, quer dizer que isso não é corno, tá vendo? Se livrou dessa. Olha lá, tinha caído na cabeça do cara, se eu tentar fazer isso de novo, eu não consigo. Tá lá? Oi, amigo! Transamérica Ser corno ou não ser Essa é a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos botecos bebendo Arrumando confusão Você é muito fodosa Sou bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Pra os pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Sou um homem conformado Escuto a voz do coração Sou um corno apaixonado Sou um corno apaixonado Sei que já fui chifrado Mas o que vale a atenção E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explica a fé O meu nome é Dejair Fazinho de confundir Conjuando Conjuando, caminhando Vejam só como é que é A questão de uma mulher A questão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós somos feitos Nós somos feitos um pro outro Eu amava que eu sou um touro E na cama quando inflama E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejair Fazinho de confundir Com João do Caminhão Vejam só como é que é A gratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós somos feitos um pro outro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro Ela é uma vaca Eu sou um touro Eu sou um touro Música de guerra Tudo que pode o caribão E dança, médica Eu sou um touro Você o sou E ele se nasceu E o mar Eu sanaria A juí Corner Eu não abasos O mar Eu corro Eu 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 Se inscreva no canal. 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 e... se inscreva no canal. 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 Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera, pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão, querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera, pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão, querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera, pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão, querendo meu feijão Eu recomendo Acavando já, né, tá fazendo assim, jogando umaann Noi, tô pensando, tô pensando... Cinco minutos, vamos pra break Break, vai lá Vou fazer Ah, é de novo, refeitos, tá sardinho Ah, é de novo, refeitos, tá sardinho Ah, é de novo, refeitos, tá sardinho Eu queria dizer pra você, que eu vou quebrar isso aqui de novo. Não, não, agradeço. Cuidado aí com a bagaça aí. Vicentinho, vou uma bola hoje. Também quero bater aqui. Pronto, vamos. Se alguém segurar isso aqui, eu vou quebrar esse negócio. Já quebrei um hoje. Valeu, obrigado, gente. Amanhã, quando acabar, você aperta o stop. Aperta o stop agora.